E aí galera, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo de Tunic. Vamos continuar aqui de onde a gente parou? Vamos direto de onde a gente parou? É só a gente voltar pro começo do jogo e cortar as árvores que tem no começo. Agora que a gente tem a espada. Deixa eu dar uma olhada aqui na... Não, não tem como traduzir. Deixa eu dar uma olhada no manual rapidão. Tem algum botão pra correr que eu não me lembre? Acho que não tem nenhum botão pra correr. Se eu segurar eu corro. Se eu segurar o espaço eu corro. Será que é isso? Ah, olha só. Segurar o espaço é você correr. Eu tinha me esquecido disso. No vídeo passado eu tava andando normal, tá ligado? Eu não tinha me ligado que tava pra correr. Ih, mano. Ih, como é que eu volto pro começo do jogo, hein? Vamos procurar aqui uma saída daqui. Será que pra cá, mano? Eu sinceramente não tô ligado. Vamos subir, talvez a gente arrume um lugar pra vazar daqui. Vambora. Putz, mano. Não tem como sair daqui. Dá uma olhada. Por onde, então, falta eu olhar para eu ir embora? Vamos dar uma explorada aqui. Uma hora a gente acha. Uma hora a gente acha, mano. Se cura aqui na estátua. Cara, é aquela parada, né? Será que é pela floresta das aranhas lá em cima? Dá uma olhada na placa aqui. Tô mundo do herói, eu já fui, mano. Pra cá não é. Pra cá, pra dentro. Guarita 2 não é. Vamos descer? Ué, cadê minha bomba? Caralho, eu gastei a bomba sem querer em algum momento. Vou vazar, mano. Não vou lutar com esses caras não. Tchau. Tá bom. Floresta debaixo. Aqui. Aqui não tem o que fazer. Beleza, aqui não tem o que mexer. Vambora. Aqui vão vir centenas de milhares de aranhas para cima. A gente corre. Aqui é o começo, pô. Beleza. Aqui era o começo. Tá, é o seguinte. Vamos subir aqui, então. Vamos meio que continuar aqui. Vamos embora. Não, pera. É só o caminho pro túmulo do herói? Eu já estive aqui, mano. Caralho, congelei tudo. Beleza. Então era isso que o frasco fazia, que tava aqui no meu inventário. Vamos subir aqui, então. Explorar pra cá. Nada pra cá. Nada pra cá. Eu não tinha vindo aqui, mano. Desse lado. Aqui foi onde eu matei um chefão, não foi? Matei um chefe aqui. É, foi... Aqui era o caminho, se eu não me engano. Ah, eu acho que eu... Eu acho que eu fiz merda. Eu devia ter matado o chefe e ido embora. Eu devo ter matado o chefe e ficado. Eu fiz a merda. Agora eu vou embora. Só, tipo, matar e ir embora agora. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tinha matado e esquecido de ir embora. Vambora. Nossa, eu fiquei um tempo sem jogar e eu esqueci. Vambora. Acabou. É só voltar pro outro lado. Esquece esse lado aqui e vem pra cá. Aqui a gente corta as madeiras e os lugares que sobrou. Ó, aqui já tem caminho pra gente vir, porque... Aqui a gente já, ó... Vem pra cá. Mais um tutorial. Ah, um mapa, beleza. Agora tem que tocar um sino do outro lado. Ok. Embaixo do poço. Coloquei a gelezinha. Tá bom. Tá bom. Tipo... Belezão, é um manual bem legalzinho. Ele ensina, mas... Ele poderia vir um pouco antes. Ele vem tarde, esse manual que o jogo ensina a gente. Dá pra cair aqui? Não dá pra cair aqui. Beleza. Vamos salvar aqui. E vamos ir pro lado que a gente ainda não foi, né? Mas eu tô curioso... Eu tô curioso em poder cortar... Eu tô curioso em poder cortar as outras coisas aqui. Olha só. Posso cortar aqui agora. Ah... Olha só. Eu não vou descer ainda não. Tem um farol aqui, pô. Moinho. Vamos entrar. O que tem nesse moinho? Ok. Tem um caminho pra cá. Nossa. Nossa senhora. O que que é isso? Ah, isso custa 100... 300... Comprar. Mais poção. Beleza. Eu vou comprar aqui também. Ok. Quanto dinheiro eu tenho? 300? Vou embora. É um vendedor, mano. Mas que bizarro um vendedor assim dentro de um... Dentro de um moinho de vento. Pensei que por que que não colocaram um vendedor normal? Tipo um velhinho vendendo coisas, tá ligado? É pra bater naquele sino desse lado aqui, né? Interessante. Mas talvez eu vá precisar de um escudo, né? Não parece ser tão fácil quanto... Só chegar ali e bater. Não parece ser tão mais difícil. Um, at broke. UmGIF. 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 Beleza Evasão, vulnerável Ok Beleza, se tiver vermelho não tem defesa Ok Sempre que tiver vermelho a gente não tem defesa Ok Hum, tá quebrado isso aqui Tá, sei lá Defeituoso a parada Nossa Mas que dano foi esse que o bicho deu, cara? O bicho deu um dano forte aqui Atravessou a parede O laser do bichinho atravessou a parede, cara Ah, esse era o caminho certo, não era? Caralho Cara, vou te tacar bomba, maluco Vou lutar com você não De fuder, bicho forte da porra Beleza Ali embaixo eu vou ter que lutar Cara, eu tô explorando avulso, galera Tipo, não sei pra onde eu tenho que ir Opa Esse lado aqui eu acho que eu tô indo certo Porque aquele lado era do começo Ah, cortei caminho Que legal Eu queria um escudo, né? O que é isso? Isso aqui provavelmente vai aumentar a minha vida máxima, não vai? É tipo um Zelda Uma casquinha que vai fazendo a vida Ah, cortamos o caminho Olha que legal Tá, a gente liberou A gente cortou o caminho Tá Ahn Tá E se eu puder descer Deixa eu dar uma olhada Ahn Eu vou ter que entrar nessa porta aqui Nessa Lugar brilhando ali Aceso provavelmente Entrar Ahn Ahn Isso com certeza era uma loja Sem NPC No caso aqui Caralho, um monte de baú aberto Ok Não sei o que isso faz Não tenho ideia Eu não tenho É dinheiro Beleza Eu queria um escudo Mas parece que não vai rolar, né? Vou ter que ficar Sem o meu escudo Cavaleiro Vai ter que ficar sem escudo Até Não cavaleiro, né? Guerreiro Cavaleiro tem cavalo Tá Vamos subir Vamos recarregar as poções Foda que vai ter inimigo aqui, né? Vou subir Vou recarregar as poções Vai encher de inimigo aqui de novo Vambora Let's go, man Vamos olhar o mapa de novo Ah, beleza É pra cá, cara É o jeito O jeito é pra esse lado aqui Não tem outro lado pra gente ir, não Descer Ah, vamos descer Vamos entrar aí Caralho Explore todo mundo Toma A dinamite é maravilhosa, cara Agora eu me dei conta Do quão maravilhosa é essa arma Nossa, puta Que pariu Explodir todo mundo Vamos pra cá Pra cá não tem nada pra pegar Nada ali Aqui em cima Nossa senhora Caralho Uma metralhadora Cara O negócio ainda explode Ainda Beleza É, por aqui Definitivamente Não é o caminho A gente vai ter que continuar Indo por aqui Pra achar o caminho certo Vamos descer Ratos Ah, a chave tá no pé do cara Explode Otário Tô com paciência Não Me dá a chave Casa antiga Onde fica essa casa antiga? Ah, que desgraçado Ai, caralho Beleza Beleza Opa Que carta é essa, mano? O que essa carta faz? Tá, vambora Opa Isso aqui é dinheiro, mano Isso aqui é dinheiro A gente descobriu no vídeo passado Que era dinheiro Você quebra Sai dinheiro, hein? É legal Vambora Ó, a gente tá meio que explorando tudo aqui, né? Ah, não tem mais coisas para cá Mas tem praia aqui embaixo Ahn... Meu Deus Meu Deus Sempre que eu enfrento essas torres Eu falo Vou morrer, mano Que não é possível Ahn... Pra cá Nossa O que eu peguei aqui com... Nossa É secreto aqui, mano? Caralho Secreto É secreto Olha só Eu definitivamente não tenho que vir para cá, mano Eu definitivamente não deveria estar aqui Eu vou embora Mas ainda bem que a gente chegou aqui Porque... Salva, né? O jogo E recupera as poções Vambora Mas eu não devia ter nesse lugar, não Esse lugar não faz... Simplesmente não faz sentido Pra cá também não é Vamos descer Pra cá pra baixo É o mesmo lugar de antes Passarinho correndo de mim Não ganhei nada matando ele Vambora Vamos subir Vamos vazar daqui Vamos continuar lá por cima Lá pra aquele lugar Cheio de pontes Pra cá Pra cá Ah, pra cá tem coisa Devia ter vindo pra cá Ah, era aqui mesmo Era aqui mesmo que a gente vinha Eu não quero morrer Se eu morrer Se eu morrer eu volto muito longe Morri Mano Essa torre atira mais rápido Quê? A torre parece que atira mais rápido Estranho Vambora Vambora Vamos voltar Vambora 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 Caralho Ainda bem que eu destruí essa merda Porra, mano Caralho O que é isso? O que é isso? O que isso faz? É um clone meu? Eu vou usar isso depois Eu vou usar isso mais pra frente aqui Ele atira na cópia Legal Legal, legal Eu faço um clone que fica andando Beleza Ah, que lugar é isso, mano? Lugar bizarro, sombrio Eu tô fazendo aqui Eu só tenho mais uma bomba pra jogar Tomara que eu consiga fazer algo Com essa única bomba Ok Caralho Que lugar é isso? Ah, olha a merda, cara Que fodida Dei a volta Beleza Tem uns caminhos secretos aqui Que bizarro Tá, vamos comprar Cadê você, fantasma? Vambora Vambora Beleza Pra cá pra cima tem alguma coisa? Tinha uma parada ali em cima pra gente mexer Não, não dá não Provavelmente só depois Cara Como que eu vou pra lá, velho? Não tenho a mínima ideia De como que eu vou pra lá Hum No idea, man Cadê aquele mapinha? Ah, olha só Eu tô ali Ó Eu tô ali Casa antiga Beleza Eu vou pra casa antiga Que eu liberei a chave Que eu peguei lá embaixo A casa antiga vai me mostrar Algum caminho pra ir Olha, um escudo Porra Porra Porra, mano Eu pensei que você Eu pensei que você Eu pensei que você tem um escudo no baú, cara Tinha uma moedinha só Não tem nada pra cá Caralho, a moedinha Ah, o escudo Caralho, o escudo Ganhei o escudo O que que eu faço? Ué, como é que eu uso esse escudo, mano? Que botão que tá o escudo? Aspas Não, não é possível Qual que é o botão que tá o escudo, velho? Qual que é o botão que tá o escudo, cara? Não deu pra ver o botão que tava o escudo Shift? Ah, shift Ah, qual que é o botão que tava o escudo? Vamos voltar aqui Qual que era Nossa E ponto, vírgula Que coisa nojenta, cara Nem funcionando, tá? Não tá nem funcionando O botão do escudo Deixa eu ver aqui Opções Controle de teclado Escudo é ponto, vírgula O backspace faz alguma coisa? Deixa eu ver se o backspace faz alguma coisa Senão eu coloco o escudo no backspace Puta que me pariu Pronto, acabou, mano Ah, agora tá funcionando O ponto Eita, porra Dá pra bater? O Antes não tava funcionando Como é que é o ponto, vírgula Estranho Vamos subir aqui Ctrl Não, pera Eu vou trocar Vou colocar no Ctrl, né Ou o Ctrl faz alguma coisa O Ctrl parece que não faz nada Pronto, Ctrl Não, joguei bomba Caralho, joguei bomba Vambora Caralho, outro caminho secreto? Olha isso, cara Eu tô descobrindo os caminhos secretos sem querer, velho Eu podia saber disso há muito tempo Minha vida seria tão fácil se eu soubesse disso Vambora Contente Eu não sei o que eu faço com isso Provavelmente é item de crafting, né Pra craftar alguma coisa Melhorar alguma arma Massa, não dão nada quando morrem Vou me encher a vida Vem, maluco Morreu Ah Bate Toma, otário Perigo? Por que perigo? Ah, chefão O que é isso? Uma cenoura? Pimenta Não tem uma seta apontando a direção do perigo Só tá falando do perigo Ih, filha da puta Nossa, o escudo facilita muito a nossa vida, cara Certo Tá Sistema Não tem uma seta apontada Passar Cara, como? Como eu saio vivo? Meu Deus do céu É muito rápido Tem alguma coisa errada? A porra da torre atira muito rápido Você não consegue sair Puta que me pariu Vambora Ah, o caralho da torre Atirando muito rápido, cara Você não consegue andar, velho O escudo não reflete porra nenhuma Também Vou tentar refletir uns Tiros Na próxima vez que eu chegar lá Se eu conseguir Não sobe aqui, não é merda Agora sobe Vamos entrar aqui? Eu não entrei aqui, né? Ok, vamos sair Que porra é essa? Escura pra porra Vou entrar aqui não Tá, é que eu já lutei com esses merdas aqui Vamos ver o que tem aqui Aqui em cima Eu não tô afim de lutar com aquele laser lá de novo, não Tá, aqui não tem nada Aqui não tem nada Beleza Não tendo nada aqui Vamos descer Correu, né, otário? Você só vem até aqui, né? Cara O negócio me acerta Toma Explodir, otário Vamos lá Empurra a torre Aê Temos uma passagem agora Caramba, mano Ah, olha só Você busca aumentar seu poder Dente ataque Não sei o que Defesa Flow é vida Poção Beleza Eu dou essas coisas pra alguém Eu entrego pra... Ah Beleza Eu entrego lá pra deusa lá É uma deusa Pode ser Olha só Cortamos o caminho, então Vamos lá Vamos lá ver Vamos lá ver se eu consigo entregar os itens pra deusa lá Vamos primeiro salvar aqui pra não dar merda Trancado para sempre Ah, beleza Então não tem como ir lá não Puta merda É Vamos ter que avançar um pouco mais no jogo, então Eu tô gostando desse joguinho, galera No começo eu falei que ele era fraco Eu acho que eu falei no vídeo passado Eu nem sei o que eu falei no vídeo passado, tá? Eu falei que o vídeo era... Que o jogo era fraco Eu retiro o que eu disse Eu tô achando legal Caralho, geleia Caralho, explodiu na minha cara, velho Nem filha da puta Morreu Olha, temos um save aqui Beleza Pra cá tem escada Não Pra cá não tem escada Ah... Nossa Susso Pássaro amigável que gosta de comer De lesma Carapinho Carapão Carapão é casca grossa Mas carapinho tem camarada Nossa, que merda Enviado Mais pergunta do que resposta É verdade A gente não sabe que eles são, né? Domínio do sapo Os adultos sem gancho na língua Ainda estão se treinando Revelam para atacar Bem equipado Tenta atacar três vezes Filhote de lesma Ainda não gira Nossa, meu Deus do céu Que lugar é esse? Beleza A gente entrou no lugar aqui Que é o Domínio dos sapos aqui Que que tem pra cá Pra água Sinceramente Não Não vou descer aqui, não É Vamos vir pra esse lado aqui Primeiro Ih, mano Cachoeira Sai fora Não vou precisar Cachoeira, não Senão eu vou morrer Vamos dar a volta Então, primeiro Uai O que que tem aqui? Ah, uma ponte ali Daquele lado lá O que que tem pra esse lado aqui? Nada Opa Não 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 tem nada aqui Nada aqui Tchau. Aê, nossa ponte. Beleza. Cara. Cara, cara, cara. Vamos vir pra cá pra cima primeiro. Eu tenho umas curiosidades de ir por ali, mas vamos ir por aqui. Caralho, morreu. Caramba, morreu tudo. Morreu as lesminhas tudo. Porra, já pegou um, mano. Vamos pegar um barulhinho. Que isso, mano? Que porra é essa, cara? Não vou... Ah, não vou descer na água de novo, não. Na real, vou vir pra cá pra dar uma olhada aqui. Caralho, mano. Que porradão que eu levei do chicotado ali, cara. Vamos voltar? Ah, tem um baú aqui, ó. Quero pegar esse baú aqui, mano. Porra, dinheiro, cara. Crente que a vinha e o item é melhor, veio dinheiro. Olha, o que que essa pimenta faz? Me deixa rápido. Porra, cara. Ah! Que idiotice é minha, cara. Era só ter continuado a porra do caminho normal, me matei. Beleza. Eu tenho esse costume de me matar de vez em quando. Isso aqui, pariu. Vamos lá descer de novo, recuperar minha alma, cara. Não tem nada aqui. Por que que não tem nada aqui? Talvez depois que a gente abaixa a água, tem água aqui, não é? Provavelmente. Ah, mano, vou ser de novo. Não vou perder meu tempo brigando, não. É provável que vai ter outra torre aqui. Será que vai ter outra torre aqui? Não, não vai não. Não vou lutar. Eu não vou lutar. Eu não vou lutar. Eu não vou lutar. Tchau. Caralho! Meu Deus! Esse jogo é porco. Nojento da porra. Que pariu. Eu não acredito nisso, cara. Os inimigos não somem depois que você atravessa a porta. Eles seguem até o inferno. É isso. Olha isso, cara. Vai embora, porra. O que que vocês estão me seguindo? Porra! Boa! Consegui me defender. Sobrevivi à explosão. Vamos lá. O que é isso? Beleza, vamos entrar aqui Não vou nem me meter A descer ali, cara Sinceramente Vai que eu me fodo bonito ali Bom, se a gente morrer, a gente volta aqui Vamos salvar aqui Recuperar nossos recursos Pra não se fuder bonito Vambora Vambora Caramba, mano Se esses bichinhos dessem algo, eu estaria rico agora Isso aqui eu já sei o que faz Isso aqui congela as coisas Tá, vambora 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 O que essa lanterna faz? Ué É uma lanterna, e aí? Tá, eu peguei uma lanterna Ah, beleza Já sei pra onde eu tenho que ir Então Eu tenho que ir pra aquele lugar que tinha um chefão Que era tudo escuro Ah Agora a lanterna ilumina o caminho Olha que legal É isso mesmo Agora com a lanterna Eles nem disfarçam, né? A cor da raposinha é igual a do link O escudo é igual a do link Eles não disfarçam porra nenhuma Bom, galera Acho que eu vou encerrar por aqui O que que eu ganhei aqui? Lanterna Tá, beleza As profundezas da terra Fortaleza da Câmara Leste Tá bom Tá, eu vou salvar o jogo aqui, galera Eu vou encerrar, mano Deu pra explorar bastante coisa Nesse vídeo aqui No próximo vídeo A gente volta com mais exploração Desse jogo aqui, beleza? Então, falou Tchau 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 Tchau